Estou. Mas estás a brincar com a minha cara, ok? Qual é que é a tua cena? Desculpa, vais acabar comigo só porque vais para a secundária, essa cena aí. Desculpa, eu não sou nenhuma pita, ya? Vejo que eu sou aquela que tu encontraste na rua, ok? Nem pensaram. Não, só podes me estar a brincar com a minha cara. Sabes uma coisa? Olha, quando viste na rua, nem odes para mim, nem faltes para mim, ouviste? Nunca mais mandes mensagens. Segue o teu caminho, não tenhas medo de ir sozinho, faz uma boa escolha. E se algum dia pensares em esperar por alguém, lembra-te que não vem ninguém. Um tornado de ideias revira a tua mente, é só obrigado a escolher constantemente. Sempre que tens duas portas, escolhes a errada, tanta vez errado que a tua história...